Parnaíba ganhou novo endereço e uma estrutura mais apropriada para atender a população do município e de regiões vizinhas. Foi inaugurado no último sábado em Parnaíba o Centro de Especialidades em Saúde Dr. Odival Rezende, que atenderá todos os municípios da macro-região da planície litorânea. São 32 especialidades que o Governo do Estado, juntamente com a Prefeitura e com o Ministério, entregam hoje aqui para a população de Parnaíba, mas também para a população de todo o entorno. São cerca de 30 municípios que poderão acorrer aqui para esse centro integrado, descentralizado e aqui ter acesso a 32 especialidades. A solenidade contou com a presença do Ministro da Saúde, Marcelo Castro, da Governadora em Exercício, Margarete Coelho, do Secretário Estadual da Saúde, Francisco Costa, dos Prefeitos de Parnaíba e região, autoridades do Legislativo e sociedade. Serão 32 especialidades de saúde, tudo para proporcionar um atendimento de qualidade. Tivemos um grande esforço para que a gente pudesse dotar a Parnaíba de todas essas especialidades médicas e que a gente pudesse colocar esse serviço num ambiente que verdadeiramente pudesse atender com conforto tanto os profissionais como os usuários do serviço. A visita do ministro hoje foi uma visita também de afirmação do nosso projeto oncológico, porque faltava um detalhe apenas para que nós cumpríssemos todas as condicionantes. O que era? A habilitação da UTI do Hospital Marques Bastos, onde vai ser implantado uma unidade de alta complexidade de oncologia. O ministro hoje assinou aqui a habilitação da UTI do Hospital Marques Bastos no SUS. As instalações estão preparadas e com maior capacidade de atendimentos. O SES oferece consultas, exames de eletrocardiografia, ecocardiografia, entre outros. Na solenidade, o secretário estadual da saúde assinou a ordem de serviço para ampliação do centro de parto normal do Hospital Regional de Seu Arco Verde do município. E destacou em discurso a organização dos serviços de saúde e o apoio do Ministério da Saúde e do Governo do Estado nas ações relacionadas à saúde pública. A atenção base, a atenção primária saúde, ela é responsável por praticamente resolver 80% das suas demandas. No entanto, os casos que não são possíveis ser resolvidos lá, é preciso que tenha esse centro de especialidade para evitar uma complicação do paciente que acaba indo para a assistência hospitalar. O centro de parto normal, voltado para a rede Cegônia, vai ser construído como um anexo do Hospital Regional de Seu Arco Verde, aonde vamos poder dar oportunidade. As mulheres, um momento importante da sua vida, que não é um momento de doença, é um momento de alegria, de prazer que tem para a sua família, também dá esse conforto, dá essa atenção humanizada. É isso que é a política da rede Cegônia. Então lá vamos construir cinco salas PPP, que são na prática cinco apartamentos, onde a mulher vai chegar no pré-parto, vai ter o seu parto nesta sala e o pós-parto, ela fica também no mesmo local. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, destacou a importância do SES para o município e região. Esse centro aqui de especialidades médicas vai resolver, em grande parte, os problemas aqui de todas as especialidades, como gastroenterologia, como cardiologia, como ortopedia, como otorrinolaringologia e outros tantos, nós temos que ter aqui em Parnaíba um polo de saúde importante para atender toda esta região e não precisar as pessoas se deslocarem para a Terezinha. O Centro de Especialidades em Saúde de Parnaíba é uma homenagem ao médico Dr. Odival Rezende, que foi um dos fundadores do Hospital Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, o filho do médico esteve presente e falou da homenagem. Eu acho que esse centro era tudo o que ele queria. O centro onde você pode reunir todas as especialidades, entendeu? Atendendo todos os profissionais e que as pessoas tenham essa acessibilidade num local privilegiado como esse, eu acho que ele está muito feliz, entendeu? Eu acho que hoje a gente tem que comemorar, tem que celebrar, ganha a cidade de Parnaíba, ganha a população que mora nesses 14 municípios da macro região litorânea.